Então vamos ver aqui o exemplo do FIFO, então vou criar um FIFO lá no temp com o nome de FIFO. Agora eu vou listar aqui para vocês verem que ele foi criado. Então ele tem esse P aqui no início de pipe com nome. E agora eu tenho dois terminais aqui, já deixei aberto. Vou redirecionar então a saída desse terminal aqui que eu estou para o temp FIFO. E aqui no outro terminal eu vou redirecionar a entrada dele para o temp FIFO. E aí se eu escrever alguma coisa aqui, teste, olha aí, aparece aqui. Essa mensagem vai para o outro terminal. E essa mensagem apareceu aqui no outro terminal. Então os dois terminais estão conectados pelo FIFO. A saída desse, na entrada desse. E aí E aí